Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui nesse instante fazendo a abertura deste congresso maravilhoso de direito eletrônico. É um congresso especial dentro do portal Atualidades do Direito por várias razões. Pelo seu conteúdo, pelo seu conteúdo que se coliga com todos os ramos do direito e também pela quantidade de horas e de informações que são dadas neste congresso. É um congresso de 10 horas, então vocês imaginam quantas coisas serão faladas. Daqui a pouquinho, o professor Hollen, o professor Renato Ops e Blum vão dar uma ideia de tudo que está dentro deste congresso. Muito bom, você que se inscreveu, que está com a gente, legal, curta legal, aprenda muita coisa, se você está fazendo TCC, se você quer se especializar nessa área, se você é jovem e quer ser um advogado da área, indispensável, tem que ter todas essas informações, ferramentas na mão para você hoje poder desempenhar suas funções, suas pesquisas, os seus trabalhos de modo conectado com o mundo da internet. Isso é direito eletrônico. Portanto, parabéns a todos, avante, avante, estamos juntos. Avante aí. Bom, também cumprimento a todos e queria só fazer uma explicaçãozinha aqui, mais da parte administrativa. Então, o professor Lisfrago falou, é um congresso especial, ele é um congresso que tem 10 horas, uma carga horária, portanto, bem grande. E como é que você pode fazer esse congresso? Então, você tem hoje ao vivo, você tem ao vivo o que você pode fazer hoje, ou se depois, se você estiver vendo essa gravação depois, você pode, então, fazer isso a partir de hoje, da sua inscrição, até 45 dias. Então, no momento que você se inscreveu no congresso, você tem 45 dias. Bastante tempo, não é, professores? Bastante tempo. E você pode, então, assistir dois vídeos, duas vezes o vídeo. Agora, claro, a recomendação nossa é que você não faça tão espaçado dessa forma, até o professor Rony e o professor Renato vão explicar um pouquinho aqui do conteúdo, mas o ideal é que você não demore tanto tempo. Mas você tem todo esse tempo, portanto, para fazer 45 dias a partir da sua inscrição e você pode ver os vídeos até duas vezes. E agora, então, o professor Rony vai explicar um pouquinho sobre o conteúdo deste curso tão especial. Vocês vão, tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar e muito esse curso, porque o direito eletrônico é um direito multidisciplinar. Nós tratamos sobre aspectos cíveis, aspectos criminais, aspectos trabalhistas, processo eletrônico. Você vai conseguir, através desse curso, realmente ter uma prática jurídica. Nós trazemos, nesse curso, realmente decisões judiciais, doutrina, uma série de casos práticos. Então, de todas as áreas que permeiam o direito eletrônico, você vai, com certeza, ter já uma visão geral, já vai poder atuar e vai te intrigar muito mais para ter uma percepção futura sobre a importância dessa matéria na sua vida jurídica. Então, é com grande orgulho e com grande prazer que a gente fez essas aulas para vocês. E eu espero, realmente, que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Bom, eu convido vocês que gostam de tecnologia, vocês que gostam dessa parte mais atualizada do direito, o direito digital, o direito eletrônico, o antigo direito de informática, você que gosta da perícia digital, preservação de evidências na internet, principalmente do que está acontecendo em outros países, do ponto de vista legislativo, do que vai acontecer no Brasil, as principais decisões judiciais, aliás, o Brasil tem mais, hoje deve estar mais de 70 mil decisões judiciais transitadas e julgadas só sobre internet, só sobre direito eletrônico. Falaremos também um pouquinho de software, direitos autorais, não podemos esquecer da questão, das questões de privacidade, questão da propriedade intelectual, proteção, inclusive, das ideias, vamos falar um pouquinho das invenções, das patentes, falaremos também de processo, questão da competência, a questão da lei aplicável, extraterritorialidade, vamos falar das iniciativas da União Europeia, alguma coisa dos Estados Unidos, Federal Trade Commission também, decisões do direito comparado, aliás, isso é muito rico quando nós falamos da jurisprudência comparada, falaremos também que o Brasil começou com decisões importantes, nós temos decisões judiciais envolvendo a internet, que começaram aqui no Brasil e depois outros países acabaram também tendo decisões semelhantes. O Brasil, ele tem um destaque fundamental e muito, muito importante no direito eletrônico. Nós brasileiros, que já somos mais de 100 milhões de usuários, usamos a internet com intensidade, dependemos muito da internet e, é claro, até pelo volume nós temos uma série de fatos e atos jurídicos que produzem uma série de consequências, muitas vezes indesejadas. Então, vai ser um congresso prático, também muito sério, teórico, enfim, mas acima de tudo prático, mostrando o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode ser feito para se proteger e as principais polêmicas envolvendo o tema, o direito eletrônico. Agradeço aqui o professor Luiz Flávio Gomes, agradeço essa abertura, a participação e faço esse convite, que começa agora, mas será o primeiro de muitos. Então, sejam bem-vindos e, como diz o Luiz Flávio, avante, avante! Com certeza! Avante, avante!